Aleluia! 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 Talvez eu quisera, eu quisera anunciar Conhece os meus problemas Só me sinto, o Senhor me ajudará Pois eu sei que é divino que tudo em mim pode fazer E, Senhor, aonde te ordenare Eu quisera ir ao campo, missionário Eu quisera, Senhor, ir a proclamar Mesmo aquele que quase morre Quem sabe que há um medo Eu quisera, eu quisera anunciar Aquele que quase morre Quem sabe que há um medo Se eu quisera, eu quisera anunciar